Vamos à nossa aula, então, de número 1 de administração. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estaremos juntos nesse módulo. Segundo o dicionário Aurélio, o conceito de administração é o conjunto de normas, princípios e funções que têm por finalidade ordenar os fatores de produção e controlar a produtividade e a eficiência para se obter o resultado desejado. Existem muitas empresas, existem também muitas famílias, existem também muitas igrejas que não alcançam o resultado necessário porque falta administração. Para tudo na vida, nós precisamos administrar, nós precisamos ter gestão, nós precisamos de organização. A administração, ela começa pelo Supremo Administrador. O Supremo Administrador é o próprio Deus. E como começa a administração do nosso Deus? A administração do nosso Deus começa lá no Éden. Nós temos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 25, que fala sobre a administração do próprio Deus. O que Deus queria que o homem fizesse? Lá no versículo 28, Deus queria que o homem fosse, na verdade, um administrador. Existem pessoas que ligam o trabalho ao pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trabalho já existia antes mesmo do pecado entrar na vida do homem, do homem ceder ao pecado. Deus usando o homem para o seu trabalho. Nós temos os patriarcas Abraão, Gênesis 17, Isaac, Gênesis 26 e Jacó, Gênesis 31. Todos esses patriarcas, eles foram homens de trabalho. Eles administravam seus clãs. Sacerdócio Levítico, que está em 1 Crônicas, capítulo 24, falando da separação ali de cada tribo. Os profetas, segundo Crônicas 20 e 20, a Bíblia diz que se nós crermos nos profetas, nós prosperaríamos. Porque os profetas, eles têm, sim, uma boa base de administração. E toda pessoa que tiver uma boa base administrativa vai prosperar. Temos também os juízes, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, como aqueles que administravam antes mesmo da monarquia. E ainda os apóstolos, como a Bíblia fala em Efésios 2, 19 e 22. Jesus, ele teve 12 apóstolos, eram 12 pessoas ali que lhe auxiliavam e que depois da sua morte passaram a administrar e fazer com que o Evangelho crescesse. E a letra C, o governo de Deus no mundo. Porque a ideia original de Deus era uma teocracia. Não uma democracia como vivemos hoje. Não uma monarquia como já existiu. Mas uma teocracia é um governo de Deus. Deus, ele sendo o dirigente. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Mas o homem, ele saiu do plano de Deus, preferindo, então, um governo secular. Hoje nós temos um governo na igreja que precisa estar debaixo da orientação sagrada. Hoje nós temos um governo no nosso país. Nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. Mas é claro, nós devemos orar pelos nossos governantes para que eles tenham sabedoria para se fazer uma boa administração. Ficamos por aqui nessa aula de número 1. É só a primeira aula de administração eclesiástica. Ainda tem muita coisa para nós aprendermos nesse módulo. E eu quero que você continue conosco. Até a próxima aula.